Imagina ficar rico apenas derrotando mobs no Minecraft. Nesse mapa a gente começa numa vila, que tem de tudo pra gente, o único problema é que precisa comprar. Porém derrotando mobs a gente ganha dinheiro, e com isso a gente pode comprar novos itens, encantamentos, armaduras e o mais importante, novos tipos de mob pra enfrentar, passando por todos os tipos de mob do Minecraft, um mais difícil que o outro. Pra quando a gente finalmente tiver a forte o suficiente, ir pra sala de desafios, onde realmente dá pra ficar rico. O problema é que os desafios a cada um que passa fica muito mais difícil, ao ponto de eu com uma armadura de nederita acontecer isso. Meu Deus! E esse é o mapa onde nós vamos ficar ricos apenas derrotando mobs no Minecraft. E se você tá animado, assiste até o final. Ok, e estamos aqui nessa vila? Tá tudo trancado, então eu acho que eu tô preso aqui, né? A parte boa é que eu tenho uma casa. Deixa eu ver o que tem na minha casa aqui, dá licença, boa tarde. A minha, não preciso falar nada disso aqui não, né? Então, eu durmo numa, num pedaço aqui de quartos, eu durmo numa tábua. E aqui eu tenho alguns locais pra guardar meus itens. E eu não tenho nada, obviamente, né? Não. Ok, temos a casa do flecheiro, mais nada é de graça. Uma espada de madeira de graça, vou querer. O resto de tudo é pago. Eu tenho que tomar cuidado porque a comida também não é de graça. Ou eu posso pegar daqui? Não, não posso. Pelo que eu vi, a única coisa de graça é essa espadinha mesmo. Então, vamos começar a matar mobs. Vamos pras arenas. E a arena inicial é a de zumbi. Se eu ativar essa alavanca, vai começar a nascer mobs, é isso? Deixa eu desligar um pouco. E agora, pra ficar rico, é só matar essa mó baiada. Morre, morre, morre. Eu vou tentar o máximo evitar apanhar, por causa que eu preciso não passar fome aqui. Pelo que eu entendi, a gente vai ganhar dinheiro matando mobs. E a cada mob que a gente evolui, mais a gente pode ganhar. Enquanto a gente tá bem fraco ainda e não tem nada, deixa eu explorar aqui essa área e ver se a gente acha alguma coisa que vai dar mais dinheiro pra gente. Afinal, nunca se sabe onde vai ter um baú que vai ter uma espada de naderita aqui, né? A parte boa é que eu sei que aqui não é, infelizmente. Também já temos um aldeão aqui, que eu posso trocar as nossas carnes podres por girassóis, que é o nosso dinheiro. E agora a gente, pela primeira vez, tem oito pontos. Com seis contos, a gente pode comprar maçã. Com oito, a gente pode comprar sopa de cogumelo. Uma? Nossa, não valeu a pena, não. Eu achei que era 16 sopas de cogumelo, não uma. Eu desperdicei todo o meu dinheiro. Pô, agora a história vai ser diferente. Então, toma! Tentar juntar seis carnes podres pra comprar maçã. Ou vou... Não, real, eu vou juntar a carne podre até eu não ter mais o que fazer. Não conseguir mais correr de fora. Ah, se bem que eu não vou dar que minha espada vai quebrar agora. Quebrou. Agora eu aprendi com os erros. Maçã. E vamos pegar mais uma daquelas espadas grátis. Oh, loja errada, loja errada. A próxima espada é 240. Mas com 50, a gente pode derrotar Husky, que eu acho que vale bem mais. Opa, calma, calma zumbi neném. A ideia é eu evitar ao máximo apanhar pros zumbis, ainda mais pros neném, porque daí eu não vou ficar com fome. Deixa eu vender tudo aqui rapidão e clica no botão. Novamente a gente tem oito, o que continua, pô. Mas agora a gente tem meio pack de maçã quase e eu vou pegar um montão de espada de madeira. Agora a gente vai evoluir como derrotadores de zumbis. Uou, trupou uma cenoura. Eu acho que vale mais. De qualquer forma, vamos derrotar muitos zumbis agora pra juntar uma grana. E eu derrotei todos os zumbis até quebrar todas as minhas espadas. Ok, eu me quebrei as duas espadas porque, como vocês viram, começou a ter muitos zumbis. Mas, pelo menos agora, a gente tem até batata e cenoura pra vender e temos 80 conto. Com isso, a gente pode comprar Huskies e batata assada. Por enquanto, uma espada melhor ainda não é uma opção, mas a gente pode olhar a segunda dungeon. E essa é só uma das várias que a gente vai passar ainda hoje. Então vê até o final que vai ser muito legal. Tá, aqui é um deserto. Eu posso vender carne podre por uma ainda, ferro por seis, cenoura e batata. Vamos ver como que vai ser essa aqui, porque aparentemente não mudou muita coisa, já que o preço é praticamente o mesmo. A não ser que o Huskie drop mais e eu não saiba, né? E como eu já tô juntando uma boa experiência, daqui a pouco eu vou ver se é possível já encantar os meus itens. E eu posso pegar uma espada que dropa mais carne, seria muito bom. Deixa eu já ver quanto que é o preço do próximo mob, porque eu queria ver algumas lojas que fossem diferentes, tá? É 150 o próximo. Aqui tem a casa da bruxa. Vende night vision, visão noturna, mas eu já tenho. Na real, vende muitos efeitos legais, porém eu não tenho grana pra comprar nenhum. A fiação 5 custa 950. Lute em 3 pra dropar mais itens custa 1000. Lute em 5.800. E as mesas de encantamento eu tenho que liberar. A mais barata é dozentão. Esse segundo andar só tem encantamento pra besta, arco e tridente. Tem uma topo da torre, que é uma escada. E eu acho que é uma escada infinita. É uma escada infinita. Talvez eu vá desbloquear isso depois. E um corredor. E pra cá... Ah, um teleporte pro topo da torre. Que doideira. E aqui tem um corredor que parece infinito. Vamos ver o que tem nele. Ué? Ué? Mano, olha isso aqui, ó. Eu vou andando em direção ao corredor. Quando eu acho que eu tô chegando a alguma outra sala que tem pra lá, eu tô aqui de novo. Bom, eu acho que o melhor que eu posso fazer agora é juntar os meus 150 pra passar pro próximo nível e parar de derrotar só zumbi, que eu quero ver outros modos. E os sasks são basicamente a mesma coisa que os zumbis. Só que eles dão fome. Então é até que pior, na real. Mas eu derrotei vários e depois virou GG. Eu tô animado pelo dia que eu poder parar de usar só espada ruim. Se bem que eu acho que eu vou ter que comprar um escudo em breve, já que agora o próximo mob, se eu não me engano, é esqueleto. Aqui, ó. 150. Esqueleto. Depois tem stray, aranha, creeper. E aquele ali eu não sei ainda. Uh, aqui é diferente. A parte boa é que o esqueleto pode dropar tanto osso quanto flecha ao mesmo tempo. E cada um vale um conto. E se dropar um arco e tiver uma sorte de reparar ele, dá vintão. Porém, esqueleto não é o mob mais fácil de se derrotar. Então deixa eu tomar um pouco de cuidado, porque eu não tenho escudo. Ó, mas um esqueleto já me deu dois contos, basicamente. Ó, dois ossos e uma flecha num único esqueleto. É. A gente vai passar um pouco de sufoco pra derrotar eles, mas eu tenho certeza que agora a gente vai pegando muito mais dinheiro. Meu Deus. Eu mantive meus itens, mas eu perdi o meu dinheiro. Mas se eu gastar 100 lão, eu posso manter o meu dinheiro após a morte. Interessante. Enfim, ainda tem alguns esqueletos aqui, então vamos tentar derrotar eles. Uau, dropou um arco. Tá, não consigo vender o arco. Mas um esqueleto só já me deu cinco, o que é muito bom. O problema é que agora vai gastar bem mais comida pra sobreviver. Carma aí, parça. Carma aí. Bom, vamos lá. JPVP. Boa. Ah, tá começando a funcionar bem melhor as coisas. Deixa eu comprar mais comida. Mas realmente a melhor coisa seria a gente conseguir comprar um escudo. Mas mesmo os esqueletos sendo bem mais difíceis, ainda tá valendo muito a pena enfrentar eles. Por causa que tem vezes que um único esqueleto pode me dar cinco. Então, só esse esqueleto aqui já me deu um osso e duas flechas, o que é três conto. O que um zumbi raramente dava era isso. Eu acho que eu desenvolvi uma técnica também pra desviar das flechas, ó. Ele vai tirar a primeira, continua desviando. Ele vai tirar a segunda, eu desvio também. Ah, ele me acertou, mas tá bom. Uma, duas. Agora corre em zigue-zague. Ah, tô meio ruim na tática. Uh, mais um arco. Boa. Deixa eu correr um pouquinho aqui agora pra não ser derrotado. Ó, junta os dois. Mas daqui a pouco eu já vou ter um arco completo. Ó, bem reto nele. Pula pro lado. Desvia. Pula pro lado e desvia. Uma, duas. Desvia. Uma, duas. Derrota. Boa. Não funciona em todos, mas quando funciona, eu não levo nenhuma flechada e economizo comida. Uma, duas. Desvia. Uma, duas. Ah, era pra ser crítico, ele ia ter derrotado. Mas tá bom, né? Eu tô parecendo um pouquinho um burke-espinho, mas tá tudo certo, né? Vou vender isso aqui. Deixa eu vender isso aqui. E ó, já temos 22 de dinheiro. O legal do esqueleto é que, diferente do zumbi, eu sempre tô ganhando muito mais dinheiro do que eu tô gastando. E, aos poucos, eu vou ganhando a chance de juntar um arco completo pra ganhar um montão. Então, por mais que as coisas sejam um pouco mais devagar pra derrotar eles, eu sempre tenho aquela sensação que as coisas vão melhorar. Agora eu tenho quase um pack de comida, mais espadas. E agora eu vou formar esqueleto até a gente ganhar uma grana boa ou poder terminar um arco. Peraí, será que... Briga de esqueleto? GG, vai dropar item, será? É, dropou item. Ah... Eu tenho algumas flechas, sabe? Tem algumas aqui também. Mas passou um tempo bom. Já derrotamos bastante esqueletos. Temos bastante flechas. Nossa, olha a grana subindo agora. Agora a gente vai ficar bom. E eu também posso pegar alguns arcos e... Uh, arco completo. E esse aqui vai ficar quase. Mas, bom, já temos um arco pra vender. 280. Dá pra eu comprar strain. Na real, só strain. Porém, em vez de eu comprar strain, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor pra fazer com essa grana. Olhando bem aqui, tem bastante coisa que dá pra fazer com a grana que eu tenho. Só que eu não sei se tá valendo a pena. O que dá pra fazer é encantar com o nível 8. Deixa eu comprar um pouco disso aqui. Comprar um pouco disso aqui. Ah, toda vez que eu for ter que encantar, eu vou ter que pagar. Bom, mas tem bastante coisa, pelo menos. Olha, aqui dá pra comprar uma carne melhor. Vou comprar um pack dessa aqui, porque essa carne aqui é a que mais recupera do jogo. Tá, tá ficando bem mais forte. Então eu ainda não vou liberar o strain, não. Agora que eu tô bem mais poderoso, vou formar esqueletos. Mais ainda. Agora eu vou começar a usar minhas espadas que são mais fortes. Vai ficar mais fácil derrotar os bichos. E aos poucos a gente vai evoluindo cada vez mais. Nossa, como que ele me acertou essa? Licença, parça! Boa! Ah, não vou admitir que tá consideravelmente bem mais fácil. E muitas vezes vale muito a pena encantar uma espada de pedra. Mas por agora eu não tenho muita escolha fora formar mais itens. Então vamos lá de novo. Ok, um bom tempo se passou. E agora a gente tem muitos itens. Ele vai vir me atacar, né? Ah, ele vai vir me atacar. Deixa eu derrotar ele primeiro. Tá, temos. Primeiro, muitos arcos pra juntar. Vou começar a deixar um arco no meu inventário junto com um pack de flecha pra poder usar pra mim mesmo. Ah, vou usar esse arco que tá mais estragado. Vou vender esses ossos aqui. E com toda essa grana a gente pode fazer várias coisas. Eu posso desbloquear o Stray, que eu não sei se vai aumentar muita coisa na minha renda. Ou desbloquear a aranha. Eu vou de aranha. Aí a partir daqui a gente tem a aranha venenosa, que não vai mudar muita coisa. E creeper. Uou, que lugar bonito. Uma, um olho de aranha é seis e uma linha é três. Nossa, agora eu vou ganhar muito dinheiro. E a parte boa é que a aranha nem é difícil de derrotar. Nossa, valeu muito a pena na real. A aranha é mil vezes melhor que o esqueleto. Nossa, se eu tivesse desbloqueado aquele esqueleto Stray, eu tinha me ferrado. Legal, né? Eu acho. Eu acho que derrotando algumas aranhas, eu ia ser capaz logo logo de comprar uma espada boa e depois encantar ela. Olha, eu derrotei uma leva inteira de aranhas. Eu vou gastar uma comida, forçando a barra duas. E vou lucrar uma boa grana. Porque, ó, cada um desses vale seis. Seis, dois, dois, vinte e quatro. Com mais vinte e seis. Porém, é muito bom. Agora que a gente tá bem melhor graças às aranhas, vamos fazer o seguinte. Primeiro, comprar mais comidinha na boa. Pegar duas espadas grátis. Mas, eu vou comprar espada de madeira já já, porque é baratinho. Quer dizer, de pedra. Vou comprar espada de pedra já já, porque é baratinho. Eu vou liberar aqui só pra ver como que é. Duas flechas vale um ruim. Um osso vale dois, um pouco melhor. O arco ainda vale vinte. E a flecha de lentidão vale um pouquinho mais. Vamos testar uma vez pra ver se vale a pena mexer com o Stray. Pô, não acho que vale a pena. O Stray dá muita fome e dá lentidão. O que atrasa pra desviar das flechas. Bom, pelo menos a gente viu a arena. Mas, definitivamente, essa não vale a pena. Ainda bem que a gente comprou as aranhas. Parte boa que eu vou poder vender um pouquinho caro aqui. O que, às vezes, vai valer a pena, é eu juntar muito de aranha e vender no Cave Spider, que vai valer mais. Isso eu acho que vai acontecer. Ó, mas com uma aranha tranquilinha, eu fico parado, elas vêm até mim, raramente levam um hit, eles me atacam de longe. E se me acerta, nem tira muita vida, nem precisa me preocupar tanto. Olha, eu quero brigar com elas ali de longe. Só tirar umas flechas que elas vêm pra cá. Ou não? Não. Nossa, eu sou o maior matador de imóveis. Agora eu vou ficar realmente rico. Ó, tamo com vintão. Vamos vender só um pouquinho aqui das coisas pra gente ver quanto que fica. Já temos quase 100. Numa só. Nunca que no esqueleto com uma só a gente ficava com quase 100. Nunca. Aí, ó. Tá, vamos juntar dinheiro então pra gente poder... Pera aí. Na real, vou pegar mais espada de madeira e vamos juntar o dinheiro pra gente poder comprar espada de pedra. Eu acho que agora vale a pena. E eu comecei a matar a aranha sem parar. E tá valendo muito a pena. Eu tô muito feliz que finalmente estamos evoluindo bastante no mapa. Bom, minhas espadas quebraram e eu vim pegar uma grátis, mas eu olhei minha grana. Eu posso comprar uma de pedra finalmente. E depois de mais de meia hora jogando, finalmente uma espada diferente. Pra encantar ela vai ser duzentão. Ou eu posso juntar 350. Até porque qualquer outro encantamento é muito caro. Vou comprar uma... Ah, não vou comprar nada não. Eu ia comprar armadura, mas acho que não precisa porque a aranha é fácil derrotar. Tô achando que melhor que a aranha vai ser só os creeper daqui a pouco. Custa quanto? 350? Vou formar um pouquinho mais de aranha porque eu sei que já tá de boa. Depois eu testo outro mob. Mas vamos ver se com essa espada aqui vai ficar mais fácil. Uma, duas, três. Nossa. Ah, o que não melhorou foi a sorte, né? Que eu derrotei 40 aranha e eu dropei dois onhos. Não, não, não. Ai. Ah, se eu morrer eu perco toda a minha grana. Não posso morrer. Uh, quase. Meu Deus. Mano, eu fiquei com praticamente meio coração. Se eu levasse um tapa ali, ela já era. Tá, vamos vender aqui. Ver quanto dinheiro eu fico. Pra ver se valeu a pena essa espada. Ficou mais fácil derrotar os mobs, mas não sei se valeu a pena. Ok. Se passou um tempo e temos mais dinheiro. Um machado de pedra que é muito bom vai custar 520. Eu acho que eu vou comprar ele. Pegar mais espalha de graça também. Um pouquinho mais de carne. E vamos se preparar pro nosso próximo passo de evolução. Aí, umas flechas. Agora que a gente já tem um machado de pedra e vários outros recursos, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou juntar 350 aqui, vou liberar o Creeper e vamos derrotar ele. A aranha, vou continuar com essa espada porque a aranha não é difícil. Então, agora é só derrotar elas até poder comprar o próximo passo. Tá, eu acho que já temos o suficiente. A parte boa é que a aranha dropa muito item, mesmo com a espada de madeira, é um mob fácil de derrotar. Espero eu que o Creeper também seja. Bom, mas eu acho que com essa quantia de itens vai dar os 350 que a gente quer. Deu, boa. A gente vai poder comprar o Creeper. Depois a gente compra essa outra aranha. Uma pólvora dá 4 dinheiros. E o Creeper pode dropar mais que uma pólvora. Tá, o Creeper é bem normal. E uma pólvora vale 4. Duas machadadas derrotam o Creeper. E dá pra usar um Creeper pra derrotar outros. Derrotando basicamente aspas, dois Creepers eu consegui... Então, eu acho que eu tenho uma ideia de como conseguir muito dinheiro. Eu só preciso de um pouquinho mais de dinheiro. Pera, deixa eu fazer um teste melhor. Uou, acho que foi. Calma, vai dar 40 conto. Agora eu volto pro spawn. Nossa, tô com ideia genial. Vocês vão ver. Eu compro um escudo. É isso. Com um escudo, eu acho que eu posso ganhar muito dinheiro. E daí a gente vai poder evoluir pras próximas fases de forma inteligente. Primeiro passo, eu vou spawnar uma quantidade exagerada de Creeper. Acho que assim tá bom. Segundo passo, eu corro até eles e uso o meu escudo. Sempre que um Creeper explodir os outros, pega a pombra sou eu, sem levar dano. O escudo gasta um pouco? Gasta. Mas será que vai valer a pena? Vamos ver. Tá. Não é uma estratégia tão boa, na real. Assim, quando eu tenho uma roda de Creepers, daí vale a pena por causa que... Literalmente, com duas explosões, eu consegui toda essa grana. Baia! Mas tá bom, vamos voltar lá. Ok, se passou um tempo, comprei os lápis azules e eu vou testar a mesa de encantamento nível 30. Na real, pro machado só vale a pena o Inquebrável, né? Mano, o arco pegou coisa boa. A espada pegou coisa boa. Machado com Inquebrável 3 é muito bom. Looting 3 é muito bom. Um Breaking 3 novamente. E é isso, encantamos tudo que a gente tinha. Queria poder comprar encantamentos, mas acho que aqui não vai rolar muito caro. Quem sabe mais pra frente. Também liberei a Aranha da Caverna. Só que eu não mostrei porque não muda nada. Mas eu vou mostrar rapidão pra vocês verem como que é. Literalmente isso. E os preços são os mesmos. 6 e 3. Agora, eu queria desbloquear esse. Pra desbloquear ele, eu vou fazer o seguinte. Eu comprei uma barra de ouro que faz eu manter o meu dinheiro quando eu morro. Mas se eu devolver essa barra de ouro, eu ganho 100 lão. Foi o que ela custou. Então vamos usar esse dinheiro pra liberar o próximo nível. E agora a gente vai ter Bruxa e Slime. Depois vai ter Pila de Erivindicator. Afogado. Silverfish e Phantom. Nossa, que deve ser o pior de todos. Bom, a parte boa é que... Slime vale 1, a paura vale 4. Olho vale 6 ainda. Graveto vale 1. Cara, tudo tem valor. Pelo que eu vi, as coisas que valem mais são as coisas de Bruxa. Então nas Bruxas eu vou estar usando os Lootings. Vamos testar isso daqui. Então não dá pra derrotar a Bruxa. Eles me atacaram fraqueza. Enquanto elas estão com veneno, estão se ferrando ali. Eu tô com fraqueza. Vou esperar passar a fraqueza, então eu vou derrotar elas. Foi, bora. Só veneno é de boa. Vamos ver quanto que valem essas coisas. Ah, pelo que não tá ruim não. Só um pouco mais difícil. Já que o Slime sempre dropa a mesma quantidade, vale a pena ir com o Machado. Tá, calma aí que eu acho que vai dar ruim pra mim. Deixa eu passar daqui. Tá, vou ter que tomar cuidado desse lugar aqui. Não é tão fácil quanto parece. Se bem que do jeito que tá aqui, é muito arriscado ficar nesse lugar. E agora eu tenho o Looting. Eu posso usar essa espada aqui. Conseguir mais dinheiro. Tome, tome, tome. Vamos ver o que essa pequena leva de aranha deu de dinheiro. Pera aí. Essa espada de Looting 3 é muito boa, mas ela tá quebrando. Aparentemente, Ruina dos Artrópolis é o melhor encantamento pra derrotar aranhas. Se eu juntar dois Ruina dos Artrópolis, quatro, eu vou ter um cinco com aspecto flamejante. Se eu depois conseguir juntar com esse Sweep Nedge, eu vou bater mais de longe ainda. Eu acho que essa espada aqui vai me deixar rico. Vamos testar ela. Também comprar nosso ourinho de volta, porque nunca se sabe quando eu vou morrer. Tá, vamos testar a melhor espada possível. Não, não. E ela nem gastou. Mano, ela não tá gastando. Tá certo isso? Ela gastou a primeira durabilidade agora. Mano do céu. Olha isso. Mano, eu acho que eu vou conseguir um pack de cada item com uma leva de aranha. Eu acho que isso foi a melhor coisa que eu podia ter feito. A espada tá inteirinha ainda. E eu literalmente vou ganhar um kill de dinheiro. Ó, eu exponer algumas aranhas. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Nossa, eu tô muito poderoso agora. Acho que o meu único problema agora vai ser encantar a espada mesmo. Recuperar ela, né, na real. Olha isso. Meu Deus. Três níveis pra reparar. Nossa. Remenda custa quanto? Remenda é do próximo andar, né? Cadê a subida? Três mil e duzentos. O que eu posso fazer é pegar nível 30, encantar uma espada de pedra e já comprar isso daqui. Vamos juntar com uma de diamante. Tá, isso aqui é tudo que eu quero comprar. O encantamento no nível 5 de matar aranha. Mesmo encantamento no nível 30 é quinhentos e quarenta. Espada de diamante é dois mil e cem. Três mil e novecentos. O único que eu tô me preocupando é se vier um encantamento ruim. Ah, dá pra desencantar aqui a espada de diamante. Agora a nossa espada já tem loot em cinco. Como será que vai ficar? O que vai mudar? Eu podia ter feito uma espada de pedra? Podia, mas essa aqui também já derrota com um hit. E depois se eu colocar a remenda, eu acho que fica mais de boa daí. Pronto, vamos derrotar essa leva e ver o que vai acontecer. Uou, cinco olhos numa só. Eu acho que o fato de derrotar as aranhas no único hit também ajuda demais. Ó, essa leva aqui nem foi completa, mas vamos ver quanto que deu. Eu acho que mais uma leva dessa que nós podem comprar remenda. Olha o dinheiro subindo. Deixa eu ver uma ideia, pera aí. Agora sim. Nossa, eu fico parado e aos poucos as aranhas vêm vindo aqui ainda por cima. Vamos lá ver quanto que deu agora. Nossa, não cabe no inventário mais. Foi, acho que tá funcionando. Remendo por 3.200. Vamos ver se a espada ficou indestrutível. E depois disso, a gente vai começar a farmar muito dinheiro. Porque eu só quero passar pro próximo passo agora, quando a gente tiver uma armadura. Deixa eu apertar um pouquinho mais rápido essa alavanca pra nascer mais mob. E agora, basicamente, testar aqui. Se minha espada conseguir se manter inteira por muito tempo, significa que tá dando certo. E aí, de vez em quando, a gente compra o frasco de XP. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá dando certo. É, limpei a arena mais uma vez. E a gente não estragou nada. E o dinheiro vai só subindo. Tá, vamos formar um pouco mais e vamos ser felizes. Eu juntei uma grana pra comprar uma armadura pra ficar mais forte. E eu achei que eu ia comprar um full nederita. Mas não, o meu dinheiro só dá pra comprar um peitoral. Pra uma de diamante, dá pra comprar quase completo, na real. Né, vamos nederita mesmo. Só vou pegar mais um pouquinho de dinheiro pra poder encantar. Tá, vamos encantar esse peitoral aqui com nível 30. Então, assim, não é ruim, mas também não é bom. Mas já vai me ajudar a levar menos dano, então já é muito bom. Porém, eu vou continuar derrotando as aranhas, porque eu quero formar muito dinheiro. Porque depois que eu tiver muito dinheiro formando com as aranhas, a gente vai poder vir aqui, as coisas vão ficar fáceis. E também a gente vai poder vir aqui no Pillager Vindicator. Vai poder vir aqui no Silverfish Phantom. No Afogado. No Guardian and the Guardian. No Magma Kumi. Ali eu não sei o que tem, não. E também vai ter um nível especial. Que é o Challenge, o desafio. Que é 35 mil. Então agora eu vou formar a aranha, até a gente ter uma armadura de nederita completa encantada. Até porque o item mais caro já foi. E a parte boa aqui, é muito fácil mesmo, só fazer isso aqui, ó. Ó, eu quase não levo dano mais. Nossa, vai ficar mais fácil ainda agora. Tá, esse peitoral foi um ótimo investimento. Olha, não fiz quase nada, já vai dar pra comprar a segunda peça de nederita, que é dois mil, se eu não me engano. Tá, eu dei uma boa focada e passou um tempinho legal. Agora temos toda a armadura de nederite. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Já desencantar esse peitoral que tem encantamento paia, que só. A real, é que com essa grana que eu tô, dá pra comprar uma espada melhor também, se eu quiser. Mas, eu prefiro muito mais botar Sharp D7 no machado de nederita. Deixa eu comprar o machado de nederita. Nossa, olha o preço, vai doer. Ué, nada nada. A parte boa que a gente vai estar praticamente mortal agora. Boa, bota muito boa. Calça, ok. Capacete, ok. Petró horrível. Melhorou um pouco. Melhorou bastante. E porcaria. Mas, a parte boa é que agora a gente vem aqui e Sharp D7. Vou aproveitar também, vou colocar esse Loot em 5. O único lado ruim desse machado é que ele não tem remendo. Mas, vamos testar como que tá funcionando aqui nas aranhas. Ó, derrota em uma só também. Sem crítico, derrota em uma só também? Vamos ver. Não. Vamos testar ali no Creeper também. É, tá melhor tá lá aquelas coisas, né? Eu acho que a parte boa seria a gente derrotar os Pillagers e o Vindicator. Por causa que a Slime e a Bruxa não estavam muito bons. Deixa eu juntar 750 rapidão. Usando a nossa espada nas aranhas. Até porque, meio que agora a gente é imortal, eu acho. Vamos ver se eu tô levando dano. Eu literalmente não levo dano mais. E prontinho. 750. Vamos comprar o próximo mob. E vamos começar a evoluir cada vez mais. Ó, tem mais um aqui por 5 mil. Evoker e Avenger. Legal. O Banner vale 16. A Crossbow vale 15. A Esmeralda vale 12. E o Machado reparado vale 30. Ó, na real, assim aqui tá bem tranquilinho. Os mobs são fortes, mas eles não nascem tanto. Aí eu não recebo muito dano por causa da minha armadura boa. Ó, nesse tempinho eu já consegui 10 Esmeraldas. Cada Esmeralda vale 12. 120. É, na real, acho que aqui vai valer muito a pena mesmo. Ó, primeira besta aqui que eu vou vender. Já, Maikinzão. Viz o teste de spawnar infinitos inimigos. Vamos ver como que funciona. Uou! Tá, talvez tenha um pouco mais do que o planejado, mas tá tudo bem. Derrotei grande parte dos mobs, se não todos. Agora tá nascendo mais alguns, só que tudo bem. Vamos arrumar as bestas que droparam. Ah, as bestas foi pouco. Ó, deu um, dois machados, quatro banners. Esse aqui eu vou deixar pra juntar quando tiver melhor. Ah, não, tá pra juntar aqui no inventário, né? Tudo isso aqui de Esmeralda. Mais um machadinho aqui, tranquilo. 6 minutos, 1500. Não tá ruim, não. Vamos aproveitar e liberar mais coisa pra ver aqui. Enderman, Magma Cube. Uou, que diferente aqui. Aqui é o Silverfish e o Phantom, se eu não me engano. Que lugar doido. Mas o Silverfish troca o quê? Só XP? Membrana de Phantom, uva vale 8. Ah, não é ruim. Também não é bom, pra ser sincero. Só vale a pena se você tiver infinidade no arco. Bom, mas eu tenho mais dinheiro pra liberar mais uma, então vamos ver. Agora eu tô numa face de liberar salas pra ver o que tem nelas. Aqui é afogado. Ah, na real, aqui no Ojo do Chão é a única coisa que vale a pena aqui, ó. O cobre e a carne podre não valem nada. E eu tenho que conseguir respirar na água. E não acontece, no meu caso. Ah, o que dá pra acontecer também é conseguir um tridente e precisar de combate. Mas eu não tenho planos, não. Tá, aqui é legal, mas... Eu não respiro embaixo da água, então não vai funcionar pra mim. Ah, eu acho que eu vou formar mais dinheiro pra liberar mais salas e testar. Acho que vale a pena. Tá bom, acabei aqui no final, fiquei formando a aranha, porque é mais fácil. E tá funcionando bem por causa da minha espada, mas eu quero ver o que vale as outras coisas. Por 2500, a gente pegou Elder Guardian e Guardian. Uma esponja vale 15, os espíritos marinos valem o valor genérico. Quero só entrar pra ver como que é, porque não vai valer a pena pra mim aqui. Uou, que da hora. Ah, mas eu não vou lutar com eles, não. Por 5000 aqui, a gente tem o Invoker e o Avenger. Vamos ver como que é. Uma célula 64, um... Oh, esse totem é bom, na real. Ó, vamos tentar pegar os totem, vai ser muito bom pras outras batalhas, se a gente for ter. Olha, eu spawnei demais. Pera aí. Pronto, spawnei um por vez, melhor. Eu não tenho pretensão de vender os totems, então vou tentar pegar um ou dois totems e já tá bom. Prontinho, eu tenho dois totems. Prontinho, adeus. Coloca isso pra cá pra vender, coloca isso pra cá pra vender. Vou embora. Acho que só o totem valia a pena ali. Ali é uma batalha que não dá pra ganhar, não. Será que eu liberei tudo? Enderman, Magma Cube, Blaze, Wither, Skeleton e Ghast. Magma Cube, um vale sete. Oh, na real tá um valor bom esse, eu acho. Deixa eu ver, vamos derrotar um pra ver se vale a pena. Ah, e o Magma Cube... Nossa, o Magma Cube é fácil de derrotar. Magma Cube é farm de dinheiro também. Ó, farmamos por pouco tempinho, deu 35. Vamos ver quanto de dinheiro vai dar? Hum, deu uma grana boa até. Eu quero ver todos agora, porque depois eu vou juntar dinheiro pro bros final. Então, eu tô curioso. Blaze, Wither, Skeleton. Cabeça do Wither, Skeleton vale um pack. Vara de Blaze, oito. Carvão, quatro. Só o os que vale pouco. Au. Ah, a parte boa é que com esse loot não vai ser tão difícil conseguir dropar cabeça, eu acho. Ou vai, né? Deixa eu derrotar mais uma leva aqui pra ver se eu tenho sorte. Cabeça, boa. Assim, dá pra dropar, mas é a coisa mais fácil do mundo, sabe? Mas deu uma grana boa. Agora, nós temos o Ghash, a Pombra vale quatro e a Lágrima vale dez. O Ghash não tem muito segredo, tem que encantar a bota pra não dar devagar aqui. E depois só tem o Arquiflash com infinidade. Bom, este é o Ghash. Não tem nada muito especial. Dependendo dos encantamentos, vale a pena, mas no meu caso, não. Agora, Enderman. Uh, bonito. Enderpeu vale onze. Nossa, tá com valor bom até. Bem bom, na real. Até porque cada... Nossa, eu dropei seis pérolas do fim. Eu consegui sessenta e seis derrotando um Enderman. Tá, o Enderman, eu acho que não é difícil de derrotar. E paga muito bem. Nossa, agora dropou uma só pro meu azar, né? Mas tudo bem. Antes eu tava dropando um bilhão, agora não tá dropando nada. Então, eu não sei. Ah, tem o seu valor, o Enderman. Dá um dinheirinho bom. Aí, eu tô achando que a gente liberou literalmente todos. Só falta o Challenge, que custa trinta e cinco mil. Tá, comprei com umas flechas pra caso eu precise pra ele. Alguns arcos. E vamos encantar esses arcos até a gente conseguir infinidade. Ah, acho que não rolou. Infinidade, power set. Será que agora eu consigo vir pra cá? Ah, ainda não. Acho que a única coisa que me resta é a gente finalmente juntar dinheiro pra batalha final. E eu tô achando que eu vou juntar com Enderman, por causa que Enderman tava dropando bastante. Não me dava dano praticamente, o que dava mais dinheiro a curto prazo. Acho que era o mais prático pra se farmar. Então, eu vejo vocês daqui um tempo. Pronto. Na real, não. Pronto, não. Tem que fazer uma coisa, gente. Escudo. Nunca se sabe. Ah, se bem que agora vai faltar dinheiro. Eu tinha dinheiro certinho pra comprar, mas eu queria comprar o escudo agora não vai ter como. Calma, eu tenho uma ideia. Como é só 200 que eu preciso, aqui vai ser mais rápido pra pegar esse dinheiro. Eu loto umas aranhas bem rapidinho aqui, já que elas morrem fácil. Até porque uma parte do dinheiro eu farmei muito mais com a aranha do que com os Enderman. A aranha é muito roubada aqui. Eu acho que essa espada que eu fiz que é muito boa, na real. Se eu tivesse uma espada que eu fizesse a mesma coisa com o zumbi, ia dar bom. Mas é que a aranha vale bastante. Pronto, acho que já deve ser o suficiente. Aí, boa. Agora, a gente compra os níveis desafio. Tem o arco, tem a espada, tem o machado, tem o escudo e tem o totem. Tem vários desafios. Que da hora! Cada one combi vale 100. Então, dá pra ficar em todos os desafios aqui, farmando muito. Até a Nether Star. Tá, vamos tentar um por um, né? Zumbi viral. Tem quatro saídas, caso queira desistir da batalha. Só isso? Eu acho que eu tô bem forte. Primeiro desafio, então. Concluído. Bruxa voadora. Legal. Bom, ainda bem que eu fiz o arco, né? O Phantom, que é a maior que o normal, já tá derrotado. Agora, vamos na bruxa. E aí, bruxa? Mano, ela é mortal? Foi também. Agora, esqueleto rider. Uou, que da hora. Nossa, primeira vez que eu com uma flecha que me dá dano. Tá, foi também. Tá muito forte, meu Deus. Dá pra comprar efeito de poção na loja. Só que a gente nunca comprou. Nunca comprei, na real. Agora, pirata da lava. Por sorte, ele tá com uma pá, porque esse bicho é muito forte. Mano, que da hora. Au. Foi. Se eu tivesse vindo aqui antes, eu ia ganhar bem mais dinheiro, né? Mas fazer o quê? Vindicator assassino. Tá, esse aqui você tem que tomar cuidado. Machado de naderita nele. Calma. Eu tenho medo que ele me derrote com hit. Então, eu vou tomar muito cuidado e aproveitar que ele é lerdo. Boa. Foi. Tá, esse aqui já começou a ficar perigoso. O machado de naderita do Vindicator ignora a armadura. Existia um mundo que ele me derrotava num hit. A partir daqui, eu tenho que tomar muito cuidado. Agora, é o Cavaleiro Negro. Ô, calma aí, parça. A parte boa é que eles são meio burros, eles vão na teia. Então, fica um pouco mais fácil. Mas deu certo. Boa. Estamos conseguindo derrotar todos os boss por enquanto. Falta quatro. Agora, o Goblin. Ai, 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 ai. Tá, boa sorte pra nós. Ficou fogo em mim, calma aí. Boa. Eu acho que se a gente tivesse vindo aqui, sim, tá com as armaduras completas, gente. Real, ia perder tudo. Bizarro de ghost. Uau, isso aqui era um ghost. É uma lhama. Ai, que bonitinho. Com um zumbi com uma espadona. Tá. E foi. Deixa eu só vender tudo isso aqui que a gente pegou, só pra ver quanto que vai dar de dinheiro. Uou, 20 mil. Agora, vamos pro zumbi ninja, que é o penúltimo boss. Ele tem duas espadas e ele é rápido. Vamos dar espada, então, vai. Vou sem escudo igual a ele. Aquela JPB, parça. Será que essa espada de madeira vai demorar a vida toda pra derrotar ele? A gente fica com o machado logo, vai. Ah, não, derrotei. E agora, por último, mas não menos importante, o último boss. A morte. E pra quem tá gostando desse vídeo e quer mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o gostei. Agora, vamos enfrentar a morte. Eu vou levar um ataque dele pra ver o que acontece. Meu Deus! Calma. Tá, tá, tá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu vou ter que jogar PVP, sério? Porque senão eu posso morrer. Conseguimos. Ô, se eu vacilasse mais uma, eu poderia ter morrido. Ele derrotou... Mano, essa armadura toda foi com um hit, cara. Meu Deus. Mas agora, por último, mas não menos importante, nós derrotamos a morte. E nós finalmente derrotamos tudo do mapa. Zeramos ele com maestria. E clica na tela pra mais vídeos como esse.